Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O prazo para pagamento da guia do E-Social de fevereiro termina na próxima semana. A repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, boa tarde novamente. Boa tarde também a quem nos assiste. Os empregadores devem ficar atentos porque a guia vence no dia 7, próxima terça-feira. A guia unificada deve ser emitida no portal E-Social na internet. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que o empregador deve recolher em relação aos empregados domésticos. Quem não pagar a guia até o dia 7 de março fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso. E a guia pode ser paga nas agências bancárias, nas casas lotéricas. E, Roberto, pode ser paga até pelo celular por meio do internet banking. Voltamos com você. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação de seis vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as novidades está a vacina contra a hepatite A, que agora será dada a crianças de até 5 anos. São 3,9 bilhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos. Só em três vacinas, economizamos 65 milhões e, com isso, estamos ampliando, como fizemos com o HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso, vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população. E ainda, segundo o ministro da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada neste ano, como ocorreu em 2016. Professores das redes públicas, particular de ensino, estão incluídos entre os grupos prioritários este ano. A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para toda a população. Será o dia D de vacinação do H1N1, mas alguns estados terão recebimento antecipado, especialmente os estados mais frios, no sul, e se quiserem, poderão antecipar o início da vacinação. Já estão abertas as inscrições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que, a partir deste ano, será integrada com a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. A meta é aumentar o número de participantes na competição, que já é considerada a maior Olimpíada Estudantil. Despertar o interesse do aluno e mostrar que a matemática ultrapassa os limites da escola. Esse é o objetivo da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Criada em 2005, a Olimpíada já chegou a quase 18 milhões de alunos, em cerca de 47 mil instituições em ensino em todo o país. Nesse ano, a novidade é a possibilidade de participação de alunos de escolas particulares. Crianças e adolescentes, a partir do sexto ano do ensino fundamental, podem ser inscritos pelas instituições de ensino até o dia 31 de março, no site da Olimpíada. As provas são divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. São duas fases de competição. A primeira etapa será realizada em 6 de junho e a segunda em 16 de setembro. A premiação será separada para escolas públicas e privadas. Com certeza, a matemática está sendo vista de outra forma, está sendo ensinada e aprendida de uma forma que vai ser muito mais útil para todos os alunos. A Olimpíada não é apenas um concurso, não é apenas uma premiação. Ela envolve realmente todos os estágios de ensino e aprendizagem e a gente espera que realmente a gente possa ter uma matemática melhor e uma sociedade mais matematizada. Isso é importante. Caminhões parados em atoleiro na BR-163 começam a circular no Pará. O DENIT liberou uma das pistas que já estava intrafegável havia três semanas. Segundo o ministro dos Transportes, a situação já começa a se normalizar. Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, do Exército e da Defesa Civil, nós tivemos a reorganização das filas. Conseguimos em três dias liberar o sentido norte-sul, ou seja, os caminhões que estão descendo já foram todos liberados, já não há mais fila nesse sentido. Do sul para o norte, já houve a liberação, agora por prioridade, dos carros de passeio, carros pequenos, de caminhões com carga perecível. A gente tem como prioridade, primeiro, garantir a assistência ao motorista, à sua família e isso o Exército Brasileiro está fazendo, juntamente com a Defesa Civil, com a PRF, com o DENIT. Organizar, já está funcionando, mas deixar organizado, não só nesse período, mas depois do trecho, aliás, do sentido norte-sul liberado, o PAR e SIGA, para que você garanta a fluidez nessa área, e a continuidade da manutenção da via. O presidente Michel Temer anunciou hoje que foi criada uma força-tarefa que conta com Casa Civil e Ministérios da Agricultura, Justiça, Defesa, Transportes, Portos e Aviação Civil e Integração Nacional, para a liberação imediata da BR-163. Medidas de curto prazo estão sendo adotadas para tornar a rodovia trafegável. Ainda na nota, o presidente afirmou que, na manhã de hoje, o fluxo no sentido Pará-Mato Grosso foi restabelecido. No sentido contrário, ainda há cerca de 5 quilômetros de retenção que pode ser normalizado ainda nesta sexta-feira. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri